Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta E é Thiago Leifert para a transmissão de mais um jogo. Vai saber o que é verdade, o que é especulação, mas parece que fizeram proposta por esse jogador aí, Caio. Está todo mundo falando isso mesmo, Thiagão. Vamos ver como está a cabeça dele. Caio Ribeiro, você apontaria um favorito para hoje? Difícil, Thiagão. Os elencos são muito parecidos. Está valendo por aqui. O Milan tem a primeira posse de bola. Constant. A arrancada é boa e é perigosa. Fazzini. Bom passe. Tinha o zagueiro no meio do caminho. Passe perfeito. Bom cruzamento. Agora a defesa levou a melhor. Os companheiros vão chegando. Era um lance difícil, hein? Sorte que ele estava atento. Belíssima cavadinha. Bradley. Chegou na marcação. A marcação não chega, ele vai avançando. Bradley. Olha o gol. E a zaga corta o cruzamento sem problema. Solta a bola, meu querido. Não prende, não. Mandou para o gol. E o goleiro faz milagre. O árbitro deu o escanteio. Osvaldo. Pianic. Totti. Daí não dá para errar. Era uma boa chance, mas ele errou o passe. A jogada saiu. E ficou no quase. Vai levando a bola para o ataque. Cruzou no capricho. Cabeça na bola. Último toque da defesa é esse escanteio. Viu bem o companheiro. Foi para o gol. Defesa maravilhosa. Maravilhosa. Escanteio marcado. Osvaldo. Entregou a bola para a defesa. No Tchirino. Saiu a conclusão. E está na rede. Gol. Mais jeito do que força agora, Caio. O famoso finesse shot. É, bateu com consciência. Só tirou do goleiro bem no cantinho. Essa bola baixa no cantinho complica muito a vida do goleiro, Thiago. Tchirino. Tchirino. Brigou pela bola. Todo mundo percebeu que ele ia fazer esse passe. Bola de pé em pé. Aparece o zagueiro. Tentou de fora da área. O goleiro rebateu. Até onde ele vai com a bola, hein? Passe interceptado no último instante. Tote. Tote. O posicionamento na defesa precisa ser mais compacto do que isso. Ponto livre. Ambrosini. Lindo passe de Cavadinha. Ganha apoio por ali. Já pode soltar a bola. Que chance. Tentou de cabeça. E quase que ele marca de novo, Caio. Ele está com confiança. Isso sempre ajuda. Osvaldo. Osvaldo. Jogada sensacional. Disputa pela bola no corpo. Tem espaço para o cruzamento. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Arriscou. Pegou o goleiro. Está em jogo. Aparece bem a defesa para fazer o corte. Dividiu a bola. Bola redondinha. Bola redondinha. Veio o chute. O goleiro deu rebote. Apareceu muito bem para quebrar. É o final da primeira etapa. 1 a 0 no placar. O técnico mexe no time. Lógico que não está satisfeito com o resultado. Todo mundo pronto. Todo mundo pronto. Segundo tempo em andamento. Passe bem interceptado pela defesa. O time roda a bola. E aí a zaga fica com ela. Nocherino. Que isso. Saiu com bola e tudo. Nocherino. Ambrosini. Ótima leitura de jogo da defesa. Passe no pé. Deu o goleiro e a defesa cortou. Ganhou a bola na área. Robinho. Balãozinho com jeito. Pode ser agora. Ah não. Carrinho por baixo. Osvaldo. Montolivo. Contra-ataque a caminho. Ninguém pode prender a bola. Saiu, né? Arremesso lateral. O técnico está tentando, Caio. Colocou mais um atacante. Ele faz o que pode, Thiago. Mas, por enquanto, o time não está correspondendo dentro de campo. Pode sair o contra-ataque. Daí dá para cruzar, hein? Bando direto. Gol! Que show de bola. E o placar mostra exatamente o que a gente viu até aqui. Totti. Está aí o cérebro do time. Dá show na hora de distribuir o jogo. Ganhou a dividida. Mas a bola está solta. Ambrosini. De Rossi. Balzareti. Chegou na marcação. O time toca a bola com calma. Por disso. Aí deu a bola de graça. Totti. Bom passe. Ele continua de pé do jeito que deu. Nocherino. Vem contra-ataque por aí. A defesa tenta voltar. Olha que boa. Bateu. Defendeu. Tenta o desarme de carrinho. Passe perfeito. Usa o corpo para evitar o desarme. Defesa linda. Montolivo. Tem opções para jogada. Que hora para errar o passe. Fazini. Por disso. De Rossi. Osvaldo. Era uma boa chance, mas ele errou o passe. A bola se perde em lateral. O treinador não desistiu do jogo e mexeu no time. De Rossi. Aí ele se livrou da bola, né? Foi embora pela linha de lado. Totti. Vai bater o lateral ali na ponta. Desarme preciso na hora certa. Desarme preciso na hora certa. Olha, o goleiro pode resolver queimar minha língua no final do jogo. Mas que atuação perfeita. Viu bem o companheiro. Ganhou na bola, mas correu um risco, hein? Montolivo. Montolivo. Por isso. Por isso. Apita o árbitro, jogo acabou, vitória merecida do Milan Depois da derrota no clássico vai ter muita gente faltando na escola amanhã, Caio Sem contar aqueles que vão dar a migué, ligar pro chefe, pra professora e dizer que estão doentes, né?